Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre hematócrito, quando que ele tá alto, quando que ele tá baixo, dentro de um exame de sangue chamado hemograma, beleza? Então vamos lá, sem enrolação, explicar o que que é isso. Deixa eu só diminuir aqui essa tela pra não atrapalhar a visibilidade aqui pra você, beleza? E a gente tem a canetinha, eu vou circulando aqui pra você, ó, as palavras mais importantes que podem cair, por exemplo, num concurso público. Primeira coisa, o que é hematócrito? Basicamente é a porcentagem de eritrócitos que a gente tem no sangue. Obviamente, quando a gente faz a coleta de sangue, a gente coleta lá num tubo de ensaio que contém EDTA pra gente fazer um hemograma, EDTA é um anticoagulante, beleza? Então esse sangue, ele não vai coagular. Mas a gente precisa fazer o que, basicamente, pra analisar o hematócrito? A gente precisa centrifugar esse sangue pra verificar o quanto que a gente tem de plasma, que é a fase líquida do sangue, o quanto que a gente tem aqui de intermediários, que são os glóbulos brancos e plaquetas, e também de eritrócitos. Essa parte aqui de baixo, toda aqui, ó, glóbulos brancos, plaquetas, e os eritrócitos a gente chama de fase sólida do sangue. O hematócrito, então, ele mede, basicamente, porque tá em maior quantidade, a proporção de eritrócitos ou hemácias que a gente tem nesse sangue aqui, ó. Então a gente consegue calcular isso fazendo um micro-hematócrito. Na verdade, equipamento automatizado já faz isso, mas antigamente era feito no micro-hematócrito que a gente diz. Um capilar, por exemplo, tem um procedimento específico pra isso, em outra aula a gente conversa mais sobre isso. Então o hematócrito é a altura da coluna de eritrócitos dividido pela altura total. Se eu pegar aqui, ó, a altura da coluna de eritrócitos, isso daqui, ó, esse vermelhinho, dividido pelo amarelinho, mais essa outra partezinha branquinha, mais o vermelhinho. Pelo total, vezes 100 é o número da porcentagem especificamente do hematócrito. Pra homens a gente tem a variação aí de 40% a 50%, e pra mulheres de 36% a 46%. Professor, o que quer dizer isso, basicamente? Quer dizer que, em média, no sangue de um homem, a gente tem 45% daquele total, daquele sangue, de eritrócitos de hemácias, beleza? Esse valor varia aí de 40 a 50, é um índice de normalidade que a gente diz, é uma variação normal. Se tiver valores pra baixo, a gente tem algumas alterações. Se tiver valores pra cima de 50 aqui, a gente tem outras alterações que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Mas, primeiro, é importante que você entenda o que quer dizer o hematócrito. O hematócrito é a porcentagem de eritrócitos ou hemácias que a gente tem no sangue total, de uma maneira geral. Isso é feito como? Você coleta o sangue num tubo contendo EDTA, faz a centrifugação, separa esse sangue em fase líquida e sólida, e você mede, basicamente mede a altura que a gente tem aqui, ó, dessa coluna mais vermelhinha aqui, porque o plasma vai ser mais transparentezinho, mais amarelinho, né, mais clarinho aqui, beleza? Se tiver alto, então, esse valor do hematócrito. Quais são as possíveis causas que a gente tem aqui no paciente? Desidratação, ou seja, perda de líquido, baixos níveis de oxigênio no sangue, fazendo com que libere eritropoietina, que são hormônios específicos que estimulam na medula óssea a síntese de hemácias, especificamente, então pouca oxigenação. De repente, o cara é um fumante, alguma coisa do tipo, isso pode acontecer. Doenças pulmonares, que também afetam a oxigenação, doença cardíaca congênita, eritrocitose, normalmente, essa eritrocitose pode ser secundária ou primária também, que é genética, isso aqui, basicamente, é aumento de hemácias. Policitemia, também tem, existem algumas alterações genéticas, policitemia vera é uma delas, mas existem várias causas. De maneira geral, por exemplo, baixos níveis de oxigênio. O paciente pode ter ido viver, praticar esporte, ou seja lá o que for, num local de grande altitude, de altitudes elevadas. E aí, consequentemente, como a gente tem uma pressão parcial de oxigênio menor, as hemácias são mais estimuladas, a produção de hemácias é mais estimulada pela baixa oxigenação que a gente tem nos tecidos, para a gente tentar captar mais oxigênio. Então, não necessariamente é uma doença em si, beleza? Mas pode estar relacionado com baixa oxigenação, por exemplo, num fumante crônico, ou ainda paciente que tem alteração pulmonar. Então, isso vai variar conforme o quadro clínico do paciente, é por isso que o médico tem que fazer essa análise, obviamente, tudo bem? Com outros parâmetros, não só com o valor do hematócrito. Aliás, esse é um valor que a gente tem aqui dentro do hemograma, beleza? Além disso, a gente tem contagem total de eritrócitos, tem hemoglobina, os índices hematimétricos, que são RDW, VCM, HCM, CHCM, você também tem todos os leucócitos aqui, que a gente não tá comentando nesse momento, mas que você pode fazer análise para ver como que eles estão nesse momento, coloração, tamanho das hemácias, etc. Muita coisa aí que a gente pode analisar dentro de um hemograma. Falando só de um exame, um exame de sangue, que a gente diz que é chamado de hemograma, beleza? Esse é um parâmetro dentro desse exame de sangue aqui, que a gente pode analisar. E se ele estiver baixo, então? Pode ser, por exemplo, anemia carencial, com diminuição de ferro, por exemplo, uma anemia ferropriva, ou ainda diminuição de vitamina B12, diminuição de ácido fólico, que são as anemias megaloblásticas, que a gente diz, sangramento, desnutrição, leucemia, excesso de hidratação, a pessoa ingerir muito líquido, por exemplo. Claro, mais uma vez, cada um vai ter alterações diferentes. Aqui, na leucemia, a gente vai ter alteração, por exemplo, dos blastos, né? A gente vai ter uma quantidade aí de blastos fora do normal, em alguns casos reticulócitos e etc., mas em outro momento a gente conversa mais sobre isso. Sangramento, a gente vai ter diminuição também do número de eritrócitos, então outros parâmetros são importantes. O que você precisa entender nesse momento são as principais causas do hematócrito alto, que a gente já disse, retornando aqui, desidratação, baixos níveis de oxigênio no sangue, doença pulmonar, doença cardíaca congênita, eletrocitose e policitemia. Essas são as principais causas de hematócrito alto e hematócrito baixo, anemia carencial, ferro, vitamina B12 e folato, ou ácido fólico, sangramento, desnutrição, leucemia e excesso de hidratação, beleza? Esses são os principais pontos nesse momento que você precisa saber. A combinação com os outros parâmetros do hemograma e ainda outros exames complementares que o médico solicitou, mais o quadro clínico do paciente, faz com que ele tenha mais informações e aí sim ele pode traçar um diagnóstico de forma mais correta, beleza? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixa o seu comentário porque ele é muito importante para o YouTube e obviamente para mim. Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui, porque a gente já programa a gravação de um novo vídeo especificamente para tirar a sua dúvida aqui que está participando no canal do IBAP Cursos no YouTube, beleza? E também se inscreve aqui e ativa todas as notificações para receber os próximos vídeos. A gente vai comentar sobre cada um dos parâmetros dentro do hemograma para a parte de eritrócito, que é o eritrograma, para a parte de leucócito, que é o leucograma e ainda plaquetas. Vai falar sobre alteração de morfologia, alteração de coloração e muito mais coisas. A gente tem outros vídeos gravados que eu vou deixar na descrição também nesse vídeo para você acessar, beleza? Só para eu fechar, a gente tem uma plataforma de cursos aqui dentro da área da saúde que se chama Passaporte IBAPFLIX. Lá você tem mais de 50 cursos certificados, certificados já inclusos, não paga mais nada por isso. Você pode baixar o PDF ou ainda imprimir, por exemplo, apresentar na sua faculdade de pós-graduação no seu emprego para progressão de carreira, para validação de atividade complementar, ou seja lá o que você queira nesse momento, para concurso público, processo seletivo de uma pós-graduação, ou seja lá o que for, beleza? Então eu tenho certeza que vai te ajudar muito. São cursos com videoaulas, materiais complementares, complementares, algumas questões aí de concurso público, processo seletivo, etc. Também tem o nosso suporte aqui, da minha equipe, o meu próprio suporte aqui com WhatsApp, e-mail, etc., que você pode tirar todas as suas dúvidas. Tem também aqui conteúdo sobre carreira especificamente, como preparar o currículo, se preparar para entrevista, como você entender a mente do recrutador, como você prepara um perfil no LinkedIn e muito mais coisa importante para a sua carreira, tá? Além de tudo isso, a gente está com desconto durante um período aí, e você tem, com uma única assinatura, você tem acesso a tudo isso durante um ano já, beleza? Além disso, tudo tem garantia e tudo mais que você pode ir lá acessar. Se não gostou, durante sete dias você pode cancelar, do período da sua compra você pode cancelar sem problema algum, beleza? É isso aí. Se você gostou desse conteúdo, clique em curtir e tudo mais, como eu já disse para você, meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.